Muito obrigada. Como eu vos digo, trago aqui um conjunto de elementos que penso que serão importantes para refletirmos e prepararmos o que queremos para o futuro, a nível das várias medidas e daquilo que a Comissão neste momento está nos a propor em termos de desenvolvimento rural e também em termos de ajudas diretas. Gostaria de, antes de começar propriamente a falar nos instrumentos financeiros que nós temos à disposição dos nossos agricultores, de falar um bocadinho do recenseamento geral agrícola e nos últimos dados que nos foram fornecidos pela estatística. Nós neste momento temos aproximadamente 13 mil explorações com uma área de superfície agrícola útil de 120 mil hectares, das quais 7 mil explorações são explorações que têm uma área de culturas temporárias de 12 mil hectares, 12 mil hectares aproximadamente, e culturas permanentes de aproximadamente 2 mil hectares. Quando eu falo de culturas permanentes não estou a excluir a pastagem permanente. A nossa média de área por exploração aumentou aproximadamente 40% e nós temos neste momento 8,9 hectares de área por exploração, com uma média de blocos por exploração de 6 blocos por exploração. proponho-me aqui falar de dois dos instrumentos financeiros mais importantes que nós temos em aplicação na região e que são o POSEI e o Programa de Desenvolvimento Rural da região Autónoma das Açores. Qualquer um desses programas foram negociados com a Comissão Europeia no início de 2007. Durante o ano 2006, depois de um amplo debate com os nossos parceiros com a Universidade, preparou-se um Programa de Desenvolvimento Rural e de Ajudas Diretas que foi apresentado à Comissão Europeia e que foi aprovado no final de 2007 pela Comissão Europeia. O Programa POSEI tem aproximadamente 25 medidas, o Programa pró-rural tem 28 medidas. Relativamente ao Programa de Desenvolvimento Rural, vou falar daquelas medidas que eu penso que são as mais importantes para o setor da horta, o fruto e floricultura. Refirmo no caso do investimento na instalação de jovens agricultores, na modernização das explorações agrícolas, no caso do eixo 2, manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, pagamentos agroambientais. Dentro dos pagamentos agroambientais, gostaria de destacar três ações, a agricultura biológica, a conservação das seves vivas para a proteção de culturas hortofrutícolas, plantas aromáticas e medicinais e a conservação dos pomares tradicionais e também falar um pouco no que se refere ao eixo 1, na medida da transformação e comercialização, em virtude de, neste momento, nós temos um conjunto de projetos na área da transformação e comercialização de empresas e de cooperativas que se dedicam à horta, ao fruto e floricultura. Assim sendo, falando dos incentivos que nós temos à instalação de jovens agricultores, em 2008 foi publicada a portaria 38, que no fundo implementou a medida na região e que tem como beneficiar os jovens agricultores que se pretendam instalar na região, nas mais diversas ilhas de Santa Maria ao Corvo e que têm uma idade entre os 18 e os 40 anos. Gostaria de referir aqui alguns aspectos importantes e que ontem foram aqui debatidos a preocupação nas questões da formação. Qualquer jovem que se pretende a instalar na agricultura tem que demonstrar que tem aptidão e competências profissionais para o efeito. E como é que isto é verificado? É verificado ou porque tem um curso, um curso superior, um curso técnico, ou porque frequentou um curso de empresário agrícola, um curso que são cursos ministrados pela Direção Regional do Desenvolvimento Agrário, ou então comprometer-se a frequentar um curso de empresário agrícola e prestar provas na área em que se vai instalar. Nenhum dos jovens pode apresentar um projeto de investimento sem primeiro cumprir esses requisitos. E nós temos um conjunto de provas para cada um dos setores, para a horticultura, para a fruticultura, floricultura, que poderá ser em que o jovem terá de se apresentar no Serviço de Desenvolvimento Agrário em que prestará provas nessas áreas. Relativamente aos prémios, como estão a ver, o prémio é um prémio importante e aliciante para os nossos jovens. E eu gostaria de referir que nós, neste período de programação, nós tínhamos uma meta para atingir em termos de jovens agricultores, que eram os 200 jovens no período de programação 2007 e 2014. Nós, neste momento, já superámos este objetivo. Com bastante agrado vos digo que estamos já nos 230 projetos de primeira instalação nas mais diversas áreas. Claro que a parte da bovinicultura é aquela que tem mais jovens agricultores, mas como vamos ver mais à frente, a fruticultura e a horticultura também apresentam candidaturas à primeira instalação. Como é que nós atribuímos este prémio à primeira instalação? Este prémio à primeira instalação é atribuído quando uma percentagem, quando o jovem assina um contrato de financiamento com a administração, em que é atribuído 75% do prémio e os 25% do prémio serão atribuídos posteriormente quando ele tiver concluído os seus investimentos e quando tiver sido verificado o plano de atividades que ele se propôs executar no seu projeto. Porque quando o jovem apresenta o seu projeto de primeira instalação, ele, no fundo, tem de apresentar um plano de atividades para 5 anos, porque o compromisso que ele assume é um compromisso de 5 anos. Assim sendo, teremos que verificar se ele, na realidade, está a cumprir o seu plano de atividades. Quisemos fazer aqui uma diferenciação entre aqueles jovens que ainda não têm a formação profissional e aqueles que já têm a formação profissional. E uma vez que um dos objetivos na região é o emparcelamento, é o redimensionamento das nossas explorações, também pensámos que uma maneira de, no fundo, levar a que se verificasse este emparcelamento era majorar a ajuda ao jovem agricultor no caso de agregar duas ou mais explorações. E assim acontece, o prémio será majorado no caso de ele ter formação profissional e agregar duas ou mais explorações e, se não tiver nenhuma dessas condições, o prémio será no mínimo de 35 mil euros. Mas são poucos aqueles jovens que conseguem atingir os 40 mil euros, mas a maior parte deles é-lhe atribuído um prémio de 37 mil e 500 euros por exploração, porque pelo menos a formação profissional, praticamente todos, e foi um trabalho que tivemos a fazer há relativamente pouco tempo, a verificar de todos os jovens com projetos aprovados, se todos eles já tinham cumprido uma das condições que era a formação profissional, e o curso terá de ser no mínimo de 150 horas, mas a maior parte dos novos jovens está a fazer um curso de 217 horas, na qual tem um curso de aplicação de fitofármacos. Relativamente à situação de jovens agricultores, o prémio é distribuído em duas frações, a primeira, como já vos referi, de 75%, a segunda, de 25%. Gostaria também de referir, relativamente a este tipo de projetos, no que se refere à instalação de jovens agricultores e à modernização das explorações agrícolas, o agricultor terá de encontrar um técnico com formação na área para lhe preparar o seu projeto. Este técnico é responsável por aquele projeto, pela preparação, pela elaboração daquele projeto e pela apresentação depois ao agricultor do projeto, e em nosso entender deveria acompanhar aquele projeto durante pelo menos o tempo em que o agricultor tivesse a executar, tivesse a cumprir o seu plano de atividades ou os investimentos. E muitas vezes temos dificuldade, temos dificuldade porque o técnico não acompanhou aquele projeto, mas é atribuído uma determinada verba para que o agricultor possa fazer o pagamento ao técnico para que ele lhe acompanhe o seu projeto. Relativamente à outra medida que também tem sido importante para as nossas explorações, modernização das explorações agrícolas, gostaria de referir que relativamente à modernização das explorações agrícolas, tem sido aquela medida que tem tido uma adesão elevada e que nos tem levado a reforçar em termos financeiros, desde aproximadamente 2009, porque a dotação inicial da medida tornou-se insuficiente para a carteira de projetos que nós tínhamos recepcionado na administração e nós tivemos que reforçá-la, embora também gostaria de referir que em 2010 nós tivemos um reforço financeiro nesta medida de 22 milhões de euros para o setor leiteiro, que tem a ver com a reestruturação do setor leiteiro e o exame da saúde da PAC. Relativamente à medida da modernização das explorações agrícolas, os beneficiários são agricultores em nome individual ou coletivo. Depois, relativamente à tipologia de projetos, e esses elementos que eu vou referir agora foi uma opção da região, o ter distinguido os projetos entre 3 mil e 25 mil euros, acima dos 25 mil euros e depois dos 75 mil euros, foi uma decisão da região que, pelas reuniões que temos promovido com as organizações de portores e com a própria Universidade, nós temos dito que isto é um ponto de reflexão que é importante ver se queremos continuar com essa tipologia de projetos de investimento, porque para cada uma dessas tipologias de projetos de investimento está associado critérios de viabilidade económica diferentes consoante o investimento que está a ser apresentado. O máximo, também um teto que foi definido pela região, no regulamento comunitário não nos obriga a defini-lo, são os 500 mil euros por exploração. Num período de 5 anos, o agricultor poderá apresentar para financiamento 500 mil euros. Também é uma decisão nossa. E isto aconteceu porque o envelope financeiro, embora fosse um pouco maior do que o envelope financeiro que tínhamos tido no período de programação anterior, nós tivemos que fazer a distribuição pelas diversas medidas e tivemos algumas delas que estabelecer tetos para que a verba chegasse a todos os setores. O que é que se apoia neste tipo de projetos de investimento? Apoiamos as construções, os mais diversos tipos de construções, armazéns, salas de ordenha, parques que se espera, parques de alimentação, estufas, etc. Acceção ao melhoramento de bens imóveis, acceção de novas máquinas e equipamentos, renovação e instalação de culturas, e aqui só apoiamos as culturas que o próprio regulamento permite, que são culturas plurianuais. Despesas gerais, nomeadamente as despesas com arquitetos, com engenheiros, tudo isto tem uma determinada porcentagem que será apoiada pelo ProRural. Relativamente à compra de terras, a compra de terras está limitada no regulamento a 10% do custo total elegível do investimento proposto. No fundo, são poucos aqueles projetos que apresentam pedidos para financiamento da compra de terra. Há outros mecanismos na região de apoio à compra de terras, que no fundo são ferramentas financeiras que são pagas pelo orçamento regional e que acabam por ser muito mais atrativas do que a que o desenvolvimento rural apresenta aos nossos produtores. Ao nível de ajuda, no que se refere aos projetos nas áreas da horta, fruta e floricultura, nós temos uma taxa de apoio de 75%. Enquanto que em outras áreas de bovinicultura, nós temos taxas de apoio que podem ser de 60% e de 50%, consoante o tipo de agricultor, porque aqui, enquanto no setor da bovinicultura, nós distinguimos aqueles agricultores que se dedicam a tempo interno na atividade e o que se dedicam a tempo parcial na atividade, se é um jovem agricultor ou se é outro tipo de agricultor, nos setores da diversificação, o apoio é idêntico para todos, independentemente da situação que o agricultor apresenta. O apoio é de 75% a fundo perdido, em que a compartilhação do beneficiário será de 25%. Relativamente à compartilhação comunitária, nós temos uma compartilhação comunitária de 85%. 85% do orçamento comunitário e 15% do orçamento regional. Dentro daqueles 75%, 85% será comunitário e 15% regional. Horta ou fruto e floricultura. Quais são as principais ações elegíveis? Nós temos, penso que aqui se consegue chegar a todo tipo de despesas que se podem considerar necessárias num projeto desses setores. Aquisição e instalação de estruturas para a produção de culturas sob coberto, aquisição de plantio, estou a falar aqui de culturas plurianuais, instalação de culturas plurianuais, aquisição e instalação de cebos, construção de reservatórios. Nos casos da horticultura, nós temos tido muitos projetos que incluem a construção de reservatórios. instalação de vedações de arame, construção de caminhos de exploração no interior da exploração, construção de muros de pedra e outras construções, como seja armazãs. O mesmo acontece com a fruticultura, instalação e a renovação de pomares, construção de reservatórios de água, aquisição e a recuperação de estufas para a cultura do ananás, que é importante para a ilha de São Miguel. Nós temos aproximadamente 240 produtores de ananás em São Miguel, que também apresentam projetos de investimento para, no fundo, melhorar as suas estruturas. Construção de muros de pedra, construção de caminhos de exploração, instalação de vedações de arame e outras construções. O mesmo acontece com a floricultura, em que instalação de culturas floriculas ao ar livre, com instalação de estruturas de produção de floricultura sob coberto, construção de reservatórios, etc. Para cada uma dessas despesas é considerado tetos máximos de investimento elegível. Nós fizemos, no início do programa, uma consulta ao mercado nas mais diversas ilhas. É difícil porque trabalhamos com nove ilhas com preços muito diferentes de umas ilhas para a outra. Os preços na ilha do Corvo são totalmente diferentes, como todos nós sabemos, da ilha do Pico, da ilha do Feial. Com as máquinas e equipamentos nem se fala. Tem sido uma guerra terrível, porque nós temos que preparar para a análise dos projetos, tabelas de razoabilidade dos custos. Temos de verificar, temos de garantir que os preços são razoáveis. Aqueles preços que nos apresentam são razoáveis. E temos tido uma variedade de preços nas mais diversas ilhas, que os tratores é de nós fugirmos. É uma guerra terrível com a questão dos tratores. Porque apareceu nos tratores da ilha do Pico com valores elevadíssimos que, eu dizia, são quase Rolls Royce. E assim, o agricultor pode comprar aqui a que entender. Nós só apoiamos aquilo que é razoável. Apoiar e, de acordo com a dimensão da exploração, de acordo com a dimensão e das necessidades daquela exploração. Aqui trago-vos alguns elementos para reflexão presente e futura. O que é que nós, neste momento, aprovámos em termos de projetos da horta, fruta e floricultura? Aqui não trago da apicultura, mas também temos projetos de apicultura, viticultura, etc. Nós aprovámos, até o momento, 53 projetos em horticultura. Aprovámos mais projetos em 3 para 4 anos de que no anterior período de programação. 14 projetos em fruta e cultura, 19 projetos em floricultura. Gostaria também de referir que a média de investimento em cada um... A média de investimento nos projetos da horticultura, da fruta e floricultura é muito superior tanto da bovinicultura de leite como da bovinicultura de carne. Nós estamos com uma média de investimento à volta dos 140 mil euros por exploração. Relativamente ao investimento que, neste momento, foi aprovado em horticultura aprovámos 8 milhões 805 mil de investimento, em fruticultura 3 milhões 391 mil, em floricultura 2 milhões 594 mil, um total de 14 milhões 761 mil. Foi o que se aprovou, até o momento, nesses três setores de atividade. Só para terem uma ideia, em horticultura, no anterior período de programação, no nosso programa PRODESA aprovámos aproximadamente 2 milhões e 500 mil de investimento. É uma diferença significativa. Percebo quando... Ontem se referia aqui os problemas em termos de escoamento. É algo que nos preocupa a nós. Mas, também é preciso referir que neste tipo de projetos, o agricultor, uma das condições de elegibilidade do investimento, é ele garantir o escoamento da produção. Aquele aumento de produção que ele vai ter, se tem escoamento ou não, ele tem que, no fundo, garantir que vai ter escoamento para aquela produção. Isto é verificado, verificado na análise do projeto, na candidatura do agricultor, as referências que ele faz, e depois será acompanhado durante o período de cinco anos, que é o período de compromisso de cada um desses projetos. Fazendo aqui a distribuição por ilha, penso que é importante para vermos as ilhas que poderão estar mais vocacionadas para essas áreas. Nós temos a terceira, com 24 projetos neste momento aprovados, é a ilha que tem mais projetos aprovados, e em horticultura, mas o mesmo vai acontecer em fruticultura, embora com uma menor porcentagem, mas também é a ilha que tem mais projetos aprovados. Também é interessante refletirmos que, dos 53 projetos aprovados, 15 projetos são de jovens que se estão a instalar pela primeira vez na agricultura. No caso da horticultura, e dois estão a se instalar pela primeira vez em fruticultura. É importante também verificarmos porque foi raro vermos esta situação no anterior período de programação. Não tivemos assim tantas primeiras... Podem pensar que é pouco, mas comparativamente ao anterior período de programação, penso que foi um salto significativo. Relativamente à fruticultura, há aqui ilhas que não apresentam candidaturas em investimento nessas áreas. A Ilha das Flores é uma ilha vocacionada para a produção de carne, a Ilha do Pique igualmente, e o Feial e Fruticultura. Poderíamos ter algum projeto de Feial, mas até o momento não o temos. Relativamente à floricultura, as ilhas que nos apresentam projetos Terceira, Feial e São Miguel, em que a Terceira tem o maior número de projetos aprovados. Eu aqui estou a referir-me a projetos aprovados. Gostaria também de referir que nós temos ainda uma carteira de projetos que estão por aprovar na administração. Ao nível da Ilha Terceira, nós temos, se não me falha a memória, 17 projetos em horticultura, 14 projetos em floricultura e 5 ou 6 projetos em fruticultura. Ainda temos o ano 2012 e 2013 para os aprovar. Muitas vezes o ritmo com que se aprova esses projetos não é o ritmo que nós gostaríamos, por quê? Por duas situações. Primeiro porque já esgotámos o envelope financeiro que tínhamos afeto a esta medida e nós estamos constantemente a reforçar, já esgotámos o envelope inicial que estava a afeto a esta medida e nós temos periodicamente que reforçar com o envelope financeiro de outras medidas que não têm execução. E é isto que está a acontecer. Outra situação é que, infelizmente, temos projetos que têm deficiências em termos de elaboração, de preparação, o que causa imensos problemas a quem os analisa porque falta de elementos, há muitos projetos que nos entram com falta de elementos ou de praticamente todos os elementos. E leva-se por vezes muito tempo a responder e a administração... E porque, como eu vos disse inicialmente, a medida da modernização das explorações agrícolas foi uma medida que teve uma adição elevada em que a nível da administração também entrou-nos mais de mil projetos, nós não tínhamos técnicos para analisar ao mesmo tempo os mil projetos, como era lógico, mas neste momento já temos mais de 800 projetos analisados, o que é um número bastante importante a nível de todos os setores. Relativamente ao tipo de agricultor que nos apresenta projetos, a maior parte, no setor da horticultura, a maior parte são jovens agricultores, agricultores entre os 18 e os 40 anos. Outro agricultor que se dedica a tempo inteiro, que tem mais de 40 anos e que se dedica a tempo inteiro, na agricultura, temos 18 projetos, 18 agricultores e 13 agricultores, aqueles que não se dedicam a tempo inteiro na agricultura. Claro que a situação é um bocadinho diferente em termos de floricultura e fruticultura, porque quem se dedica a atividade são pessoas que têm outras atividades, têm outras atividades. Nós temos a maior porcentagem de pedidos de apoio, no caso da floricultura e da fruticultura é outros agricultores que não se dedicam a tempo inteiro na agricultura, à atividade. Relativamente ao género, a maior parte dos projetos são apresentados por homens e temos uma pequena porcentagem apresentada por sociedades, pessoas coletivas e por mulheres também temos uma pequena porcentagem. No caso da horticultura, 41 pedidos de apoio foram apresentados por homens. Passava agora a outra medida que também é importante aqui para a região, tem tido um volume de investimento elevado, nós neste momento é uma medida que tem um volume de investimento que já ascende aos 100 milhões de euros, mais precisamente 127 milhões de euros, é a medida da transformação e comercialização que no regulamento tem o nome de aumento de valor dos produtos agrícolas e florestais. Tem sido uma medida importante para a nossa região, no que se refere ao setor do leite, mas também cada vez mais ao setor da diversificação. Nós temos aqui o caso da Fruter com um projeto apresentado a esta medida e que esperamos muito em breve ter o projeto aprovado para também criar melhores condições para que a Fruter possa trabalhar, mas temos outros exemplos como seja Santa Maria, Graciosa, São Miguel e mesmo Terceira sem ser a Fruter, temos projetos nas áreas das frutas e das hortícolas, da parte da transformação e comercialização. Nós temos cinco tipos de projetos, projetos com investimento entre 25 mil e 250 mil, projetos mais de 250 mil, projetos de impacto relevante para a promoção das fileiras, normalmente os projetos da horta ou fruta e floricultura encaixam-se naquele tipo 3, com taxas de ajuda de 75%. Projetos de investimento e apoio à produção regional de qualidade, e aqui estamos a falar de matadores, e projetos de investimento no setor agroflorestal. O máximo de apoio são 75% e é o caso dos projetos da transformação e comercialização nas áreas da horta ou fruta e floricultura. O que é que nós temos neste momento em termos de projetos? Em Santa Maria temos um projeto, nas frutas e hortícolas, no valor de 2 milhões de euros de investimento proposto, em São Miguel dois projetos, no valor de 2 milhões 454 mil, na terceira dois projetos no valor de investimento proposto de mais de 3 milhões de euros, no pico um projeto no valor, já me estava a esquecer, do pico de 1 milhão 192 mil, e a graciosa um projeto no valor de 1 milhão 230 mil. São projetos que nós estamos a apoiar de forma a que sejam projetos de sucesso no futuro. Estão a ter... Aqueles que estão aprovados estão a ter um acompanhamento e aqueles que ainda não estão aprovados também vamos fazer tudo para que tenham o acompanhamento necessário para que sejam projetos de sucesso no presente e no futuro. Será esse o cenário que nós temos em termos das áreas da diversificação? Aqui estão projetos rececionados e projetos e projetos, voltando um bocadinho atrás, aqui estão projetos rececionados e aprovados. Está aqui tudo o que foi proposto neste período de programação. E eu gostaria de chamar a atenção que nós temos a nível da... Em termos de projetos aprovados, nós temos o projeto de Santa Maria, nós temos o projeto de... Um projeto na Testeira, um projeto em São Miguel e... Dois projetos em São Miguel e está em fase final o projeto da Graciosa e, daqui a relativamente pouco tempo, também o projeto da Testeira da Fruteira. Por isso, o compromisso que nós temos é, neste período de programação, todos os projetos que entraram na área da diversificação e na medida de transformação e comercialização vão ser aprovados. Não há nenhum desses projetos que tenha sido rececionado e que não seja aprovado. Nós estamos com alguma dificuldade no projeto do Pico, que é um projeto da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, mas que estamos a fazer de tudo para que eles consigam ter os elementos necessários para procedermos à aprovação destes projetos. Gostaria também de chamar a atenção que este período de programação é um período de programação muito exigente. Eu trabalho na parte do apoio, dos apoios tanto ao rendimento, como ao investimento há praticamente 20 anos, e tenho sentido uma grande mudança de quadro comunitário para quadro comunitário. Este quadro comunitário está a exercer uma pressão muito grande sobre a administração, sobre as autoridades de gestão, pelas mais diversas entidades. E não há, eu quase que dizia que não há mesmo nenhum que não se tenha uma auditoria, que não se tenha pedidos de esclarecimento, pedidos de elemento, o que por vezes o produtor desespera, porque nós estamos constantemente a inundá-lo com burocracia, mas é algo que nos estão a pedir. E também vos digo, por toda a análise que já fizemos ao próximo período de programação e àquilo que a Comissão nos apresenta, eu não posso ouvir a Comissão dizer, e repito isto em todas as reuniões que estou presente, que quer simplificar a PAC, porque a Comissão não está a simplificar PAC nenhuma. E eu dou o exemplo de medidas como esta que está aqui, que para analisarmos a proposta de regulamento do desenvolvimento rural, temos que percorrer outros três ou quatro regulamentos. É uma confusão geralizada o que está feito por parte da Comissão. Tenho pena que assim seja, que a Comissão não esteja a ser sensível às observações de todos os Estados-membros, porque isto é uma queixa de todos os Estados-membros, porque as pessoas estão saturadas, a administração está inundada de burocracia e o agricultor também está inundado de burocracia. E penso que não será o melhor caminho. Claro que temos que garantir que o dinheiro é bem aplicado, isto não tenho qualquer dúvida que temos que garantir que o dinheiro é bem aplicado. Se calhar poderíamos era reduzir um pouco a cara burocrática que temos todos nesses processos. Não o podemos reduzir. Reduzir porquê? Porque as entidades que procedem às auditorias exigem-nos tudo e mais alguma coisa. Elementos que, por vezes, não fazíamos a mesma ideia. Penso que se está sempre a inventar mais um documento, mais um elemento para solicitar. O que causa bastantes problemas a todos nós e que temos de estar constantemente. Então à Inspeção Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas temos de estar constantemente a prestar contas. Passando agora um pouco às medidas do Eixo 2, medidas que são aquelas medidas mais direcionadas para o ambiente, para a biodiversidade, para a proteção das culturas tradicionais, nós temos um conjunto de ações dentro, no caso da manutenção da atividade agrícola, poderão beneficiar os agricultores da horta ou fruta e floricultura. Nós aqui na região fizemos uma distinção entre aqueles que se dedicavam a tempo inteiro na atividade e aqueles que se dedicavam a tempo parcial. É uma decisão da região que terá de ser repensada para o próximo período de programação. terá de ser repensado se queremos continuar com esta distinção entre e a diferenciação da ajuda consoante a situação do agricultor no setor. para beneficiarem da manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, que será uma medida que continuará no futuro, no futuro programa de desenvolvimento rural, não podem beneficiar de qualquer pensão de reforma ou infalidez. é um cruzamento que nós temos de fazer. Tem que ter uma área mínima de 0,5 hectares, os nossos aproximadamente 5 alqueiros, como nós estamos muitas vezes habituados aqui a falar. No caso de ter animais, o encapsamento não poderá ser superior a 2,5 cabeças por hectare de superfície forrageira. Para todas as medidas, são essas as condições transversais a todas as medidas. Depois, especificamente para cada uma dessa tipologia de beneficiário. Nós temos uma diferenciação só miguelite terceira das restantes ilhas em termos de valor de ajuda e uma decressividade em termos de área. Esses dois quadros que eu aqui vos apresento penso que são importantes para refletirmos no próximo programa de desenvolvimento rural. Esta é mais uma decisão da região. O que eu gostaria de transmitir era o seguinte. Qualquer valor unitário que pretendermos dar por hectare a uma exploração tem que ser devidamente justificado. O regulamento exige que tem de justificar o apoio que será dado às nossas explorações. A diferenciação entre ilhas, também é muito falado aqui nos Açores, interessa refletir se há algo que... Relativamente aos beneficiários, qual tem sido a evolução dos nossos beneficiários a nível da manutenção da atividade agrícola? No fundo, o que se pretende é que não se verifique abandono das nossas explorações agrícolas. Nós temos tido mais ou menos estabilidade em termos de beneficiários, embora no ano 2011 houve ali um ligeiro decréscimo em termos de beneficiários da medida. Isto aconteceu porque há determinadas explorações de leite, fundamentalmente em São Miguel, que excederam aquele encapçamento das 2,5 cabeças normais por hectare, fundamentalmente nas bacias leiteiras, falo da bacia de leiteiras dos Arribos, e que saíram fora da medida. Relativamente ao apoio que é atribuído, relativamente à área elegível, nós temos neste momento, no ano 2011, uma área de 80 mil hectares elegível ao prémio, e em termos de montante de pago aos nossos produtores durante o ano. No ano 2010 nós pagámos mais de 10 milhões de euros relativamente à medida de manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. No ano 2011, porque fizemos um primeiro pagamento de 75%, já se fez o pagamento de 7 milhões. Quando se concluir os pagamentos no que se refere a esta medida, nós pagaremos, relativamente à campanha de 2011, mais de 9,815 milhões. Esse pagamento dos 25% ainda não foi realizado porque só pode ser efetuado após a conclusão dos controlos in-lock. Neste momento estão concluídos os controlos in-lock e estamos a avançar para o pagamento dos 25% em falta. Passando aos pagamentos agroambientais, aqui gostaria de referir, peço desculpa, gostaria de referir o seguinte, nós temos os beneficiários que são agricultores em nome individual ou coletivo, aqui é diferente do que se passa com a manutenção da atividade agrícola, não há distinção entre aqueles que se dedicam a tempo inteiro e aqueles que se dedicam a tempo parcial, é um agricultor em nome individual ou coletivo que respeita as agências de cada intervenção. O que há aqui de diferente é que tem um compromisso de 5 anos e tem de apresentar anualmente pedidos de apoio ou pedidos de pagamento consoante a situação. Passando à agricultura biológica, antes de entrar aqui na agricultura biológica, que foi um elemento, um aspecto que não tem muito falado, gostaria de referir aqui, porque ontem não o quis fazer, gostaria de referir aqui alguns aspectos. Tem sido uma preocupação desde há alguns anos a questão da formação em termos de agricultura biológica. E durante esses anos tem sido muitos os cursos de formação que têm sido organizados pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, com o apoio de formadores externos à região e com a envolvência de muitos formandos. Só para terem uma ideia, nós em 2009, 2010, 2011, tivemos envolvido mais de 100 formandos no caso da agricultura biológica. Mas os cursos de agricultura biológica já decorrem desde 2004, 2005, aqui na região. Também gostaria de fazer aqui uma referência, penso que está aqui o senhor que se referiu, que se sentia um pouco abandonado. Penso que é ali o senhor que ali está. O Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, e eu falo só do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, porque é aquele que na realidade interessa aqui à plateia, desde há muitos anos que trabalha e que tem um técnico que trabalha em agricultura biológica, que tem tido formação em agricultura biológica e, antes de eu sair do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, porque foi um trabalho que começámos a fazer, ou ainda estava no Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, está certificado desde 2007, está certificado no modo de produção biológico. Por isso, tem sido um trabalho. De qualquer maneira, há um trabalho que se faz também há muitos anos nas escolas, lembro-me perfeitamente das hortas que se fazia e da formação que se dava aos nossos alunos das escolas, que se fazia no passado e que se faz no presente. E sempre que um agricultor necessita de apoio técnico, poderá aderir isto aos Serviços de Desenvolvimento Agrário, que terão lá o técnico da área para lhes dar este apoio. Tem sido uma preocupação da Secretaria ao longo desses anos e gostaria de deixar esta referência aqui para que aqueles que não têm conhecimento e que se estão a dedicar há relativamente pouco tempo a esta área, podem dirigir-se aos Serviços de Desenvolvimento Agrário que terão o apoio necessário. Relativamente à medida da agricultura biológica, Nós, anteriormente ao ProRural, nós tínhamos uma medida regional, paga com o orçamento regional e com a apresentação do novo Programa de Desenvolvimento Rural em 2007, a região decidiu que ia implementar na região a medida do Regulamento do Desenvolvimento Rural. E assim aconteceu. Houve inicialmente um descontentamento por parte dos produtores, porque os valores pagos eram inferiores àquilo que recebiam quando a portaria era regional, quando paga pelo orçamento regional, mas também nós explicámos que estávamos, no fundo, os montantes que estávamos a atribuir era o máximo que o regulamento permitia. E, para cada uma, quem fala dos pagamentos agroambientais, também fala da manutenção da atividade agrícola das favorecidas. Todos esses valores têm que ser devidamente justificados. Nós temos que justificar o valor que queremos atribuir a cada uma dessas culturas, e esses valores têm que ser aprovados ou certificados por uma entidade independente. Tivemos, em 2006, que lançaram um concurso para que pudessem concorrer determinadas entidades que fazem validação de dados e para nos validarem os valores que nós estávamos a propor à Comissão para pagamento à medida da Agricultura Biológica, como todas as outras medidas que estão incluídas aqui no Programa de Desenvolvimento Rural. Assim sendo, os máximos que nós estamos a atribuir, o máximo que o regulamento nos permite. Gostaria também de fazer aqui referência que a única alteração para o próximo período de programação é que a medida da Agricultura Biológica, e já ontem tive a oportunidade de o referir, fica independente dos pagamentos agroambientais, mas as condições e os montantes máximos de ajuda são idênticos àquilo que nós temos atualmente. Temos novamente de fazer o trabalho de, no fundo, de apresentação de contas à Comissão. Relativamente às culturas e às áreas elegivas, nós temos 0,1 hectare para culturas de ar livre e 0,025 hectares para culturas sob coberto. Aqui gostaria de fazer uma referência, no caso da Agricultura Biológica, por vezes foi difícil atingirmos os valores máximos com o regulamento e tivemos que impor algumas condições, e temos que ir sempre acima, além do que está no regulamento do modo de produção biológico. Exigimos a formação profissional e um plano de exploração, em que o agricultor faz o registro de tudo aquilo que vai acontecer na sua exploração durante o período de cinco anos. Caso necessite fazer alguma alteração ao plano, tem que o apresentar aos serviços da administração e este plano tem que ser validado pelos serviços da administração. Por isso, além da formação profissional que ele é obrigado, ou já a tem, ou a comprometer-se a frequentar um curso de formação profissional num prazo de um ano, tem de apresentar o seu plano de exploração. E depois tem aqui uma notificação ao IAMA. Relativamente aos valores atribuídos, nós, como podem ver, à exceção da castanha e à exceção da pastagem natural, as únicas culturas que não se conseguia chegar aos máximos que o regulamento permitia, foi a castanha e a pastagem natural. No caso da fruticultura, da horticultura, da produção de ananás, estão ali os valores máximos que estão no regulamento, assim como o chá. Em termos de número de beneficiários, o que é que tem acontecido? Nós, durante os anos 2008, 2009 e 2010, nós tivemos sempre o mesmo número de beneficiários. Em 2011, o número de beneficiários disparou. Disparou porquê? Porque entraram os produtores de ananás de São Miguel, no ano 2011, para a medida da agricultura biológica. Entrando, subiu de 16 para 33 o número de produtores biológicos. Relativamente aos montantes, são montantes comparativamente a outras medidas que temos no âmbito dos pagamentos agroambientais, podem considerar que não o valor elevado, mas neste momento temos 238 hectares a beneficiar da medida da agricultura biológica. Nós temos aqui uma porcentagem de pastagem da ilha de São Jorge, mas também temos aqui horto, horticultura, fundamentalmente horticultura e fruticultura. Relativamente aos montantes pagos, no ano 2011, vamos atingir os 58 mil euros de pagamentos à medida da agricultura biológica. Conservação de cebos para a proteção da horta ao fruto e floricultura. Foi uma medida que já existia no anterior período de programação e que nós abrimos um bocadinho o leque de culturas elegivas, porque, se se lembram bem, a medida no anterior período de programação não era elegível para a horticultura, era elegível para as outras culturas, menos para a horticultura, aqui passou a ter um leque maior de abrangência. Uma área mínima de 0,1 hectares, com um mínimo de 80 metros lineares de cebos e das variedades tracionais. Na portaria existe um anexo que define quais são as variedades que podem ser utilizadas e que poderão candidatar-se a esta medida. Ser um produtor de hortofrutícolas, plantas aromáticas ou medicinais e apresentar um plano de manutenção dessas cebos. Da mesma maneira que acontecia para a agricultura biológica, aqui trata de ter o seu plano de manutenção, em que tem que nos definir o número de cortes que vai fazer, as limpezas, etc. O valor do apoio também é o máximo que é possível atribuir 600 euros por hectare. Em termos de evolução dos beneficiares, houve também aqui um aumento significativo do número de beneficiares ao longo dos vários anos. Começámos timidamente ali no ano 2008 e neste momento já duplicámos, mais do que duplicámos, o número de beneficiares à conservação das cebos vivas para protecção da hortofruticultura. Em termos de pagamentos, vamos atingir este ano os 75 mil euros de pagamentos. São valores, mais uma vez digo, relativamente inferiores àquilo que se paga, por exemplo, em outras medidas mais vocacionadas para a bovinicultura, mas têm vindo a crescer ao longo do tempo. Conservação de pomares tradicionais. Pela primeira vez neste período de programação, introduzimos esta nova medida, conservação de pomares tradicionais, em que foi definido com a Universidade, e eu lembro também de termos feito este trabalho com a Fruter no âmbito do projeto do Germo ao Banco, em que foram definidos várias variedades tradicionais para que pudessem beneficiar daqui da medida. no que se refere às macieiras, às pereiras, aos citrines, foram definidos que constam do anexo da portaria. Para beneficiar desta medida, tem de ter uma área mínima de 0,1 hectare das variedades que constam na portaria, e quando for um pomar em que é consociado, 80% do povoamento tem de ser com essas variedades tradicionais. Tem de também apresentar o seu plano de exploração e o valor do apoio, 800 euros por hectare. Foi pela primeira vez que tivemos na região uma medida desta natureza. Relativamente ao número de beneficiários, também se verificou ao longo dos vários anos um aumento significativo do número de beneficiários que se candidatavam aos pomares tradicionais, e com uma área também que tem vindo a aumentar ao longo do tempo e com o valor de ajuda que também tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Tem sido medidas que para nós têm tido sucesso, agora que temos de pensar no próximo período de programação se queremos continuar com essas medidas ou se queremos avançar para outras medidas. Muitos têm falado também aqui em proteção integrada. Fazer esta reflexão se num próximo período de programação queremos avançar para outras medidas e não essas que aqui estão, porque nós, e mais uma vez repito, já ontem eu repeti, nós temos que pensar que os recursos são escassos, os recursos são escassos e nós temos que ser seletivos e definir aquilo que na realidade interessa para a região. e não podemos chegar a tudo, é impossível chegarmos a tudo e é algo que já ontem disse que me assustava e assusta, é quando se pede uma opinião quer sempre mais. Isto é ótimo que assim seja, mas tem que chegar a um ponto que nós temos que tomar decisões e definir aquilo que na realidade interessa mais e qual é o caminho que queremos seguir. Muito rapidamente, para não me... vou falar um pouco do programa POSEI, que também tem sido um programa importante para a região e que trouxe pela primeira vez ajudas à horta, ao fruto e floricultura. Se formos comparar o que existe atualmente com aquilo que existia no passado, não temos medidas que atualmente existem e que têm vindo a sofrer adaptações, porque a medida que nós temos atualmente à horta, ao fruto e floricultura é um pouco diferente daquela que tínhamos no passado, que era muito mais exigente. Mas chegámos à conclusão que tínhamos que alterar, tínhamos que melhorar e ir mais de encontro aos nossos produtores. Vou falar só aqui em três medidas, embora existisse aqui a do ananás e outras também no âmbito das produções vegetais, mas penso que essas três, embora à última não temos candidaturas aqui da Testeira, mas interessa falar, principalmente que se falou aqui ontem do chá e também, e houve algumas tentativas de introduzir a beterraba aqui na Ilha Testeira, por isso é importante vermos, e porque temos uma fábrica de açúcar aqui, de transformação da beterraba em açúcar aqui nos Açores, que é importante viabilizarmos aquela fábrica, por isso é importante também falarmos um bocadinho aqui das culturas tradicionais. Relativamente à horta, ao fruto e floricultura, pela primeira vez e no programa POSEI, apareceu uma ajuda para o setor, em que nós tínhamos anteriormente uma área superior àquela que atualmente estamos a considerar como elegível 0,2 hectares por produtor e poderão apresentar candidaturas quem se dedicar à atividade, independentemente da sua situação ou a tempo inteiro ou a tempo parcial, qualquer um. Não podem beneficiar desta ajuda aqueles agricultores que se candidatam às outras ajudas, no âmbito de POSEI, eu falo do ananás da banana da beterraba, que têm as suas ajudas próprias. A ajuda por hectare por ano, só 1.300 euros por hectare por ano, e o máximo orçamental, 1 milhão de euros anual que temos para essa medida. Gostaria também de referir que até o ano 2011 nunca atingimos aquele valor de 1 milhão de euros. E tenho aqui alguns valores para vos apresentar. Em termos de beneficiários, temos vindo sempre a crescer ao longo do tempo. Começámos em 2007 com 191 beneficiários, já neste momento estamos em 447 beneficiários. Relativamente à área, também houve um aumento significativo da área candidata. Começámos com 410 hectares, já estamos neste momento a beneficiar de apoio 754 hectares. E em termos de apoio, nós estamos nos 980 mil euros por ano de apoio aos 471 beneficiários e aos 700 e tal hectares. Relativamente à banana, é uma ajuda que só mais tarde veio integrar o envelope POSEI. É uma ajuda que tem um envelope financeiro de 700 mil euros. Esperemos que seja reforçado este envelope financeiro dentro em breve. É uma ajuda que aqui na região a sua atribuição é distinta consoante as ilhas e as condições em algumas dessas ilhas. No caso da ilha ter organizações de produtores, a ajuda é atribuída através da organização de produtores, mas há outras ilhas em que nós temos dificuldade de ter organizações de produtores e esta ajuda é atribuída diretamente ao produtor individual. Claro que gostaríamos que todas elas, todas as ilhas beneficiassem através das organizações de produtores. Não tem sido possível, por isso tivemos que encontrar um caminho para aqueles que não têm esta possibilidade e que também produzem banana e que têm o direito de receber esta ajuda. De qualquer maneira, o montante da ajuda é de 60 centimos por quilo de banana comercializada. É uma ajuda que em termos também de burocracia é tremenda para as organizações e para a administração. Nós andamos aqui envolvidos em faturas, caixotes e caixotes de faturas que nunca mais acabem registros e tudo mais, mas tem de ser para que pelo menos estas verbas entrem aqui na região que são importantes para os produtores. A nível de beneficiários, nós temos organizações e produtores individual, nós estabilizámos nos 19 em 2010, não tem os valores de 2011, uma vez que a ajuda ainda não foi paga em 2011, as candidaturas aconteceram em janeiro, em breve será paga a ajuda, mas estabilizámos nos 19 beneficiários. Relativamente à produção comercializada, tivemos um crescimento até 2009, em 2010 tivemos ali um decréscimo e em 2011 ainda não temos os resultados finais, por isso não vos apresento. Em termos de montantes pagos, também tivemos, da mesma maneira que a produção aumentou, também tivemos um crescimento até 2009, 2010 um decréscimo, mas como vê, relativamente a 2009, como estão a ver, eu falei-vos anteriormente que o envelope financeiro era de 700 mil euros, nós tivemos que reforçar em 2009 o envelope financeiro para 748 mil euros, para que não se verificasse rateio na ajuda. conseguimos, conseguimos, conseguimos fazê-lo porque houve medidas em que a execução foi baixa e conseguimos reforçar para que não se verificasse reduções no valor da ajuda da banana ao longo deste período. Relativamente às culturas tradicionais, nós temos aqui a beterraba e o chá, também tem aqui valores interessantes, nós temos um envelope financeiro de 655 mil euros, nunca atingimos este envelope financeiro, ficamos muito aquém deste envelope financeiro e com um valor de ajuda por hectare de 1500 euros. Esta ajuda por hectare era idêntica à ajuda da horta ao fruto e floricultura, por recomendação da Comissão Europeia, em virtude de um trabalho que foi feito com a sinaga de viabilização da empresa, a Comissão Europeia recomendou também à região que se aumentasse o envelope financeiro da beterraba para que incentivasse os produtores a produzirem mais beterraba. Assim sendo, nós temos no caso do chá, nós no primeiro ano nós tivemos um único produtor de chá a beneficiar da ajuda, depois começaram os dois produtores de São Miguel, Gorriano e Porto Formoso a beneficiar da ajuda, com uma área que tem vindo a crescer ao longo do tempo, assim como o valor, o montante pago. Relativamente à beterraba, tem aqui acontecido oscilhações, nunca conseguimos, temos tido decréscimo dos produtores de beterraba, o que tem causado grandes dificuldades à sinaga, porque não tem matéria-prima e teve de socorrido exterior, mas com autorização da Comissão para a importação de ramas. Mas, de qualquer maneira, no ano de 2011 já se conseguiu aumentar a área de beterraba cultivada, assim como o valor pago. Gostaria, para acabar, de vos falar um pouco, já passámos pelas ajudas à produção, agora é importante bem falarmos das ajudas à comercialização, o que é que existe em termos de ajudas à comercialização. As ajudas à comercialização, no âmbito de Pauzei, nós temos ajuda à comercialização externa, e depois temos as ajudas à melhoria da capacidade de acesso aos mercados. O que é que essas ajudas nos permitem? No caso da ajuda à horta, ao fruto e floricultura, no fundo, é uma ajuda da comercialização externa de hortícolas, flores e plantas vivas, chá, mel e pimentos. Nós temos o máximo orçamental de um milhão de euros, estamos muito longe de atingirmos aquele valor máximo. É uma ajuda atribuída à produção comercializada e de acordo com o valor da produção comercializada. 10% se for produtor individual, 13% se for através de uma organização de produtores. A ajuda é diferenciada consoante se é atribuída ao produtor individual ou se é atribuída através de uma organização de produtores. Relativamente ao número de beneficiares, o número de beneficiares tem estabilizado nos 12 beneficiares, é fundamentalmente na terceira em São Miguel, penso que temos alguns no Feial, mas é fundamentalmente na terceira em São Miguel. Montante pago. Houve um decréscimo aqui em 2010, como estão a ver num envelope financeiro de um milhão de euros, estamos a pagar 168 mil euros. É algo que temos que, mais uma vez, refletir para o futuro. No caso do programa POSEI, é um programa que poderá ter alterações anuais e nós temos solicitado, ainda o ano passado aconteceu, solicitado aos nossos parceiros que nos apresentem sugestões de melhoria do programa. Já foram introduzidas muitas e estamos sempre abertos para receber sugestões e procedermos ao enviar à Comissão de Alterações ao Programa. As alterações ao programa podem acontecer até o mês de agosto, a serem apresentadas à Comissão. Depois aparece-nos pela primeira vez, no âmbito do programa POSEI, ajudas, no fundo, à melhoria da capacidade de acesso aos mercados, em que temos várias ações para a filheira da carne, para a filheira do leite e para os outros produtos agrícolas. E será relativamente aos outros produtos agrícolas que vos vou apresentar este slide. No fundo, o que é que esta medida permite? Melhorar a imagem e a notoriedade das marcas e produtos com vista a valorizar os produtos agrícolas produzidos na região. Estudos e concepção de rótulos, de embalagens, de logotipos, realização de catálogos, participação em feiras, a apresentação dos produtos em locais e a realização de ações de prova e de gostação, implementação de ações promocionais. Há aqui um conjunto de medidas que podem ser apoiadas através desta ação no âmbito pró-rural. Também é a primeira vez que aparece num programa para as regiões ultraperiféricas uma medida desta natureza. Em termos de beneficiários, também relativamente a esta medida, nós temos um orçamento anual de 500 mil euros e em termos de beneficiários e de número de montante pago, nunca atingimos aqueles valores que estão previstos no programa. Nós temos neste momento 12 beneficiários desta medida e relativamente aos valores pagos, estamos aquém do valor que está previsto no programa. E por isso é que eu mais uma vez chamo a atenção para os dados que aqui estão a ser apresentados e para a reflexão que tem que ser feita para melhorias, para melhor se aproveitar as verbas que estão disponíveis nos programas. Claro que a verba que fica disponível por não execução nesta medida é anualmente transferida para outra medida que tem mais execução. Nós temos neste momento uma taxa de execução do programa PAUSEI acima dos 90% e algumas medidas estão praticamente nos 99%. Por isso temos aproveitado muito bem as verbas que nos estão disponíveis. Agora tem aqui essas medidas que penso que é importante. Nós passamos por medidas de apoio à produção, mas também do apoio à comercialização são importantes para fazermos chegar os nossos produtos ao exterior desta região. Tem de ser, tem de ser, muitas reuniões já promovemos com os produtores, já se fez algumas alterações também à legislação existente, no sentido de melhorar, de adaptar melhor à realidade da nossa região, mas se calhar ainda temos, eu penso que temos sempre melhorias a fazer de maneira a que as verbas sejam cada vez mais aproveitadas. Gostaria só mesmo para finalizar que já me decidi em todo o tempo e peço desculpa ao professor Mons de Cia e à plateia e aos presentes. Nós temos uma página para o PAUSEI que tem toda a informação sobre esses dois programas. Com a mais diversa informação, nós neste período de programação construímos essas duas páginas, tanto a do PAUSEI como a do PAUSEI, para que os nossos clientes estejam mais próximos da administração e tenham um conjunto de informação que vai ser bastante útil no seu dia a dia. Gostaria também, e esqueci-me de dizer relativamente ao PRO-RURAL, que nós estamos neste momento com a taxa de execução de 52% e é com agrado também que vos digo que a Comissão Europeia tem felicitado a região pelos nossos agricultores e não só pela população das zonas rurais estarem a aproveitar ao máximo as verbas que lhes estão disponíveis e estarem a investir nesta região. Numa altura que nós temos grandes dificuldades e que é difícil o crédito na banca, mas nós, eu costumo dizer todos os dias, nós temos algum pedido de pagamento para validar e para cabementar e a nossa execução tem vindo a subir e temos conseguido anualmente cumprir os objetivos que a Comissão nos tem imposto até superar desses objetivos. Por isso penso que os agricultores e a população dos Açores que beneficia dos apoios no âmbito do PRO-RURAL e do PAUSEI estão de parabéns porque estão a saber aproveitar ao máximo. Só mesmo para terminar, gostaria que esses elementos permitissem a todos refletir e ajudar-nos a construir melhores programas no futuro que vão de encontro àquilo que a nossa região precise para o bem da nossa agricultura e do desenvolvimento rural destas regiões. Obrigada a todos e agradeço mais uma vez à Câmara Municipal da Praia da Vitória, à Fruteira e à Bio-Azórica a possibilidade que nos deram a estar aqui presentes e estou à disposição para qualquer questão que me queiram colocar. Muito obrigada. 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 Obrigada.